E aí galera do YouTube, é o Gusto Nouradio com mais um vídeo no canal. Vamos aqui da parte que a gente parou. A gente tem alguma coisa aqui. Batendo aqui nos bichinhos. Pra pegar algo aqui. Vim pra essa área aqui que eu não sei também. Caverna 5. Ih rapaz. Tem bicho. Eita. Então vai ter esses bichos. Acabar com eles. Acabei com eles. Isso, isso. Completei. Beleza, o que temos aqui? Completei algo. Vamos ver aqui. Não! Era pra sair? Não, eu não queria sair, cara. Eu queria pegar mais coisas lá com o outro cara. Eu tenho que voltar tudo. Eu vou ver o que vai acontecer aqui agora, nesse episódio. Vídeo que é treta. Caraca, o tamanho do bicho, mano. Caraca, juregui. Caraca, juregui. Treme tudo, mano. Eu quero voltar lá. O que eu faço pra voltar? Não consigo voltar? Quero voltar, gente. Quero voltar, quero voltar. O que eu faço pra voltar? É por aqui que eu vim, né? Caramba. Bora, cara. Bora, cara. Quero voltar rapidão. Quero voltar rapidão pra ver lá as quests. Isso. As quests que eu deixei pra... A gente pode bater, pegar os itens, isso que é o bom do jogo aqui, hein? Pega aqui, ó. Acho que eu posso equipar, não posso equipar? Deixa eu ver se eu vou testar depois pra ver se eu posso equipar. Ó, ó, ó. É, cara. Lancei aqui o... Pula, pula. Ó. É, com o bicho falar pra baixo. Ó. O negócio aqui tá ficando violento. Pula lá, vamos lá. Aqui não tem nada, que já acabei com os bichos daqui. Aqui tem. Pula lá. Ó. Já tem uma hora, né? Tá rolando ali. Não sei que cara quer gelar. E apagou aqui sem querer. Ah, senhora, desculpa, senhora. Vamos lá. Os controle é meio ruimzinha. Pronto. Vamos lá, vamos lá. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? Primeiro, deixa eu ver o que eu posso... O que eu tenho no bag aqui. Status. 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 Posso aumentar. Mais strange. Mais strange. Mais strange. Mais vitalidade. Mais strange. Mais destreza. Não sei o que ali. Strange. Vou aumentar mais strange. Apliquei. Equipamento. Estou sem equipamento aqui, né? Estou sem equipamento não. Tô certo. Para usar. Show de equipamento. Isso no botão. Isso aqui é lá. Mixer, etc. Beleza. Equipamento. Equipa Beleza 20, 20, 20 24, 24 Equipa 23, 18 Equipado Aqui já tem, aqui não tem nada, aqui tem alguma coisa não Não sei o que eu fiz ali Eu fiz alguma coisa importante no jogo Sucesso Beleza Skill As skill básicas Só para eu arrastar Não sei para que serve esse negócio É, não sei o que eu fiz aqui não, mas tudo bem É, meu boneco não veste quase nada Tudo bem inscreve-o Está pra você ver com ela